Solução imediata para a falta de dinheiro. É um termo bem forte, né? Falar assim, mas é a verdade, tá? Qual que é, vamos dizer assim, o desafio, né? Porque pra você conseguir isso, pra você conseguir solucionar essa questão de uma forma mais rápida, é de uma forma bem diferente do que, pelo menos a maioria de nós, a atitude que eu preciso ter é a atitude inicialmente mental, você sabe, acompanhando aqui, tudo que você faz está relacionado àquilo que você pensa, né? Então, toda, no fim das contas, qualquer resultado vem daquilo que você faz, mas pra você fazer a coisa de uma forma, você tem que pensar de uma forma. E qual que é a forma tradicional, né? Quando você tá aí com dificuldades e tal? É o desespero, é a angústia, é, nossa, enfim, um estado emocional, às vezes calamitoso, vamos dizer assim, né? Esse é o normal. Só que quando você tá assim, né, nesse estado, você bloqueia a sua mente. Não consegue nem te trazer ideia do que você vai fazer, se você estiver num estado como esse. Qual que é, então, Fabrício, a solução para a solução imediata para problemas financeiros? Como eu volto a dizer, a solução, boa parte das vezes, eu diria até na maioria, vai vir de algo que você faz. A solução pode acontecer também de uma forma, de algo inesperado, né? De coisa, sei lá, é muito comum acontecer de, sei lá, processos que a pessoa já tinha feito na justiça antes e saiu do nada. Às vezes ganhos em jogos e tudo mais, às vezes alguém dá alguma coisa, isso pode acontecer. E eu sempre falo aqui, esteja aberto ao inesperado, sabe? Esteja aberto a coisa acontecer de uma forma, vamos dizer assim, mágica, esteja aberto a isso. Mas, na maioria das vezes, é uma ideia, é uma coisa que você vai colocar em prática. Mas, isso só vem quando você está inicialmente em um estado de, olha, pega essa, tranquilidade. Tranquilidade. E, se há de concordar comigo, como eu falei aqui no início, que a tranquilidade talvez seja a coisa que mais falta quando você está em uma situação financeira complicada, né? Por isso que eu estou dizendo que esse é o desafio. Na verdade, o desafio, eu vou compartilhar aqui com você, se você ainda não conhece, uma ferramenta que vai te auxiliar com isso. Mas, a questão mesmo não é nem o como, às vezes é o aceitar isso. Sabe? Às vezes é o aceitar. Como a gente foi acostumado, de uma forma muito diferente, né? Aceitar que, poxa, mas, vamos dizer assim, o bicho está pegando aqui, eu vou ter que ficar tranquilo. É, exatamente isso. E aí, entra a questão das explicações, né? Ficar tranquilo não quer dizer que você vai ficar, ah, vou ficar aqui tranquilo no sofá, deitado, assistindo televisão. Não é esse tipo de tranquilidade. Mas, é uma tranquilidade junto com uma certeza de que, olha, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo já está bem. Tudo já está bem. Eu costumo dizer, né, assim, que eu gosto bastante de seguir essa linha, tá? Como eu estou dizendo aqui, isso que eu estou conversando, né? Ah, é para você que está com dificuldades financeiras mesmo. E, às vezes, a pessoa está numa situação como essa e quer fazer uma reprogramação, quer fazer uma coisa assim, muito, sabe, muito, ó, eu vou aqui para ficar rico e tal. Só que, às vezes, a vibração que você está, para uma vibração de riqueza, é uma coisa muito distante, né? É uma coisa que, né, para você alcançar aquilo não é tão simples. Então, eu sugiro ir por esse caminho menor, que é um caminho de já está tudo bem, do Deus está comigo, para quem acredita em Deus, do, ah, o universo é abundante, para quem acredita no universo. O que faz as coisas acontecerem é a sua crença, tá? Então, a solução inicial é essa, a solução no que diz respeito ao seu interior é essa. Tranquilidade, tudo já está bem. Eu tenho, assim, olha, eu tenho N coisas que aconteceram na minha vida que comprovam isso, mas melhor do que isso é você ver pessoas que já aplicaram isso que eu estou falando, sabe? Então, se você não faz uso ainda, ou talvez, pode ser que você já até conheça, mas não usa com frequência, tem, aqui no canal tem várias reprogramações, né? Mas tem um relacionado a dinheiro inesperado, vou deixar o link aqui abaixo, que se você rolar lá nos comentários, você vai ver dezenas, talvez centenas de depoimentos de pessoas que aplicaram isso e realmente deu certo, tá? Então, essa é a minha sugestão, entenda primeiro que isso é o necessário e o como está nessa ferramenta aqui abaixo. Fala aqui para mim nos comentários se você já teve alguma experiência, de repente você já usou essa ferramenta e tal, fala aí o que você pensa sobre isso, eu gosto muito de saber a sua opinião. Se faz sentido aqui também, dá um like no vídeo. E assista, se você não usa ainda, clica aqui para começar a usar esse áudio que ele é transformador. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.